António Menano foi um dos principais tenores e também uma das principais vozes do fado, ele que fez o curso também de Medicina na Faculdade de Coimbra. Ora, pois bem, em 1919 foram proibidas as serenatas. Portugal tinha saído há pouco tempo de uma guerra desastrosa, era a Primeira Guerra Mundial, houve a Batalha de Lalis e viviam-se momentos de grande impopularidade para o governo. E foram proibidas as serenatas, no entanto, isso não impediu que o fado tomasse outros caminhos. Vamos ouvir aqui António Menano a cantar uma balada de Coimbra, Passarinho da Ribeira. Transcrição e Legendas Pedro Ribeira 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 Para além do fado, o António Menano, ou o Dr. António Menano, também cantou outros géneros musicais, como o que vamos ouvir em seguir, um Fox Blues. O Fox Blues atingia o auge da sua popularidade por volta dos anos 30. Aqui é uma gravação de 1928. Chama-se, chama-se, eu beijo as tuas mãos senhora. Pois bem, esta música é uma versão portuguesa do filme I Kiss Your Hand Madame, um filme alemão, um filme drama alemão de 1929. Não existem diálogos na versão original deste filme, que era silenciosa, exceto a canção-título de Ralph Erwin. Ora, Ralph Erwin iria acabar por morrer nos campos de concentração, num dos campos de concentração alemão ele seria executado. Vamos aqui então ouvir este lindo tema. Muito baixinho e quase a medo, eu vou cantando o meu segredo, eu vejo a tua mão senhora, a tua mão tão linda, num longo beijo que demora e que nunca mais vinda. As tuas mãos que eu ambiciono não querem ser só minhas, a minha boca é como o dono e as tuas mãos são andorinhas, que vão ficando sempre à espera do sol da primavera. A minha vida anda perdida desde esse dia em que a tremer falei contigo, eu sofro e choro porque te adoro e tu não sabes entender o que eu te digo. Eu vejo a tua mão senhora, a tua mão tão linda, num longo beijo que demora e que nunca mais vinda. As tuas mãos que eu ambiciono não querem ser só minhas, a minha boca é como o dono e as tuas mãos são andorinhas, que vão ficando sempre à espera do sol da primavera. António Pinto Basto é um fadista de grande sucesso, ele foi engenheiro civil, mas devido ao seu enorme sucesso como fadista acabou por abandonar a carreira de engenheiro civil. Aqui vamos ouvir-lhe na canção da rosa branca. António Pinto Basto tem uma curiosidade, ele foi o primeiro fadista a ver a importância da internet e assim foi também o primeiro cantor deste género musical a ter o seu espaço próprio na internet. António Pinto Basto Eu penso em ti logo ao nascer da aurora e quando o dia vai chegando ao fim Nunca me esqueces e dormindo embora sonho aventura de te amar assim. Antes de ver-te, flor do céu, caída, nem me recordo como então vivi, nem já me atrevo a suportar a vida, vivendo um dia sem pensar em ti. Oh, rosa branca, delicada e pura, que ideal brancura, que mimosa cor, lembras um astro que do céu tombasse, que por mim poesasse na roseira em flor. Se o teu olhar iluminado e casto, pois em meus olhos refletindo o céu, quanto mais fujo, quanto mais me afasto, mais perto vejo o teu olhar do meu. Oh, rosa branca, luminosa e viva, linda rosa esquiva, meu amor fatal, só podem anjos fabricar sozinhos com montões de arminhos uma rosa igual. Quando esta vida se apagar, serena, ao recordar-me quanto amei, em vão, oh desdinhosa, o que me faz mais pena, é ir pensando, que te esqueço então. Oh, rosa branca, porque me chamaste, para que roubaste toda a fé que eu tinha, serena e fria como a luz da lua, que brancura atua, que desgraça a minha. Serena e fria como a luz da lua, que brancura atua, que desgraça a minha.